Um acidente foi registrado no fim da manhã dessa terça-feira no trecho da BR-381, na região leste mineira. Três pessoas estavam dentro de um veículo. Alessandra Garcia e Flávio Mota foram até o local. Aí eles mandaram a informação pra gente aqui, né? Põe a Alessandra aí pra falar. Ninho, olha só, a gente tá aqui no clômago de 100 quilômetros, quase chegando a cidade de Periqui. Poucos quilômetros de Periqui tem que acontecer o acidente. E a gente conversa agora com o Vítor Oliveira Campos, ele é o cabo, 20.1, e ele vai falar pra gente, dá outros detalhes. Cabo, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. O que a gente tem de informação a respeito desse acidente até agora? Fomos acionados aí de 193, deslocamos para o local. Se tratava de um acidente, de um caminhão e um veículo pequeno, com uma vítima presa nas ferrais. Mas chegando ao local aqui, havia a equipe do SAMU, onde havia retirado as vítimas do veículo, sem maiores problemas. Mas a condutora estava com uma fratura no meio do interior esquerdo, bem abalada, com os dois passageiros que tinham seus filhos, bem abalados pela situação. E o SAMU conduzindo todos para e patinas para o março frente. Gente, o que você tem e qual seria a causa? Você já tem alguma pergunta? Segundo relatos do motorista do caminhão, a condutora do veículo pequeno foi fazer uma ultrapassagem e perdeu o controle do veículo. E vindo a se colidir com o caminhão. Segundo relatos do motorista do NIC. Ok, Cabo Campos, obrigado pela sua participação. Então é isso, Nico. A gente continua aqui no local e a gente traz a reportagem completa nessa edição do MG Record logo mais à noite com o Saulo. Eu volto com você aí no estúdio. Saulo Bernardo, MG Record 6h55.